Estamos na última hora Ele só está demorando Porque alguém chorando Esperando o Evangelho pregar Urgência Missionária Ai, 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 ai O que terás para apresentar ao Pai? Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu lhe encontrar Quanta samba Poderia ao Senhor apresentar Estamos quase em silêncio Quando ao relento Alguém gritar Muitos chegaram a morrer Sem ouvir o Evangelho pregar Jesus já deve estar voltando E estará cobrando O id que um dia nos mandou pegar Urgência Missionária Ai, 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 ai E refei-nos com alegria, muitas almas ao Senhor despertemos. Já é dia, carvalhinhos com terror e refei-nos com alegria, muitas almas ao Senhor. Oh, oh, oh Senhor.